Oi pessoal, tudo bem? Star Wars Ascensão Skywalker tá na área, a Chili Beans lançou uma linha de relógios e óculos pra comemorar aí a nova parte da grande saga de Star Wars. Tô com um dos relógios aqui pra mostrar pra vocês, vamos ver, é o Império. Então é isso pessoal, ó, essa é uma série especial que a Chili Beans lançou pra comemorar aí, como eu disse, o novo filme da saga de Star Wars. Star Wars que você que é daqui do Cebola Frida tá ligado, que a gente é muito fã, beleza? Vai sair daqui uns dias também, ó, abre um pouquinho, Bruninha, um review aqui do C3PO, fecha pro povo ficar curioso. E hoje a ideia aqui é mostrar esse lindo relógio da Chili Beans, beleza? Eu gosto muito dessa rebala da Chili Beans, parece um cristal, alguma coisa nesse sentido. Aí você abre e aqui está a maquineta. Cara, esse relógio, eu já tinha avisado o vendedor lá da loja do Chili Beans aqui perto, que quando chegasse eu queria pegar nesse relógio pelo menos. Esse daqui é o relógio do Império, dá uma olhadinha aqui, ó, o símbolo do Império, vamos ver se a gente consegue focar. O símbolo do Império ali, a máquina toda mostra, olha que bonito isso. Tem um detalhe muito foda, olha no fundo, velho, a máquina também está exposta aqui no fundo, ó. Bem legal, bem legal, bem legal. Esse aqui me interessou um pouquinho mais por alguns motivos. Primeiro, ele é preto e eu gosto de relógio preto. Segundo, ele é do Império e ele é automático, ele não é de bateria. Ou seja, ele funciona de acordo com a minha pulsação. Ele não vai precisar de manutenção de bateria, ele funciona automático aí para o resto da vida. E tem algumas coisas que eu gosto de recomendar aí da Chili Beans, que é o atendimento. Vou fazer um jabazinho aqui, nem estou ganhando nada por isso. A Chili Beans, onde eu compro aqui no Shopping 3 Américas, em Cuiabá, o atendimento é super legal. Ontem eu levei lá um outro relógio meu para dar uma manutenção. Então, levei um óculos para dar uma manutenção e o pessoal atende super bem. E aí, você consegue fidelizar um produto bonito, massa. Vou pôr ele no pulso para vocês verem como que fica. Um produto que fica bonitão e você fica aí se achando, velho. Olha lá, ó. Beleza? Então é isso, ó. É um vídeo curtinho para mostrar para você esse relógio comemorativo do lançamento do novo filme da saga de Star Wars. Esse, o relógio do Império Automático da Chili Beans. Dá uma conferida se tem algum aí por perto de você. Até a próxima aqui no Cebola Frita. Valeu! Tchau! Tchau!